Música Boa noite a todos! Boa noite! Venham todos ao Lajado dos Pintos. Conheçam o nosso filó. Lajado dos Pintos, Concordia Santa Catarina. Venham conhecer a nossa portaia, a nossa polenta, a nossa gastronomia. Espera, espera um pouquinho, Dijeta, que ganhamos nossa manhã. Ganhamos um bom vinho, uma boa cachaça, um bom suco de aranço e uva. Ganhamos tudo, ganhamos cantoria aqui para o nosso filó. E também as frotas. E vamos falar também das frotas depois. Vamos sim, 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 vamos sim. Música Música Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Se convidou para passar dentro da nossa cantina, venir a comer e festejar esta noite a todos. Música E assim, vamos sim, vamos sim, vamos sim, vamos sim. Será a farfiló Andemos sim Andemos não Andemos da será A farfiló É filó lé bom Com a cantoria Com a missa bonora E não lé mais feliz Andemos sim Andemos não Andemos da será A farfiló Andemos sim Andemos não Andemos da será A farfiló Andemos sim Andemos sim Andemos sim Andemos não Andemos да A farfiló A farfiló Andemos da será A farfiló E a alegria, a luta e a jovem, e a alegria, a luta e a jovem. E não dá e tete, não dá e tete a maridão, que virilhinha foi na festa. Que virilhinha ao seu labor, que virilhinha não amouro, que virilhinha não vai tomar. Que virilhinha foi na festa, que virilhinha ao seu labor, que virilhinha não vai tomar. E agora eu sou o Tony, essa é a minha filha, a Gigeta, e esse bambinho aqui, o Pietro, o nosso fiole. Nós dois, vamos contar um pouco da história dos nossos nenos, dos nossos bisnones, que viram lá da Itália. E agora nós, como os nossos nenos falavam, lá da Itália, que é um país grande, Pouca gente qua, tanta gente lá. E agora o governo já fez um acordo, o governo da Itália com o governo do Brasil, já fez um acordo de portar os italianos quanto o Brasil, porque já havia tanta terra. O governo do Brasil, já fez um acordo, a Itália com o governo do Brasil, já fez um acordo, o governo do Brasil, que virilhinha não vai ter um acordo, A Itália com o governo do Brasil, já fez um acordo, Amém. Amém. E agora, estes anos, se mania de tudo. Guarda o outro lado da mesa lá. Está toda, vai maniando succhi, panoce de milho. I nostri non diziam que mania tanta polenta, ah, Gigetta. É vero, fin poi se mania tanto polenta. Ecco. Dopo che arrivava a Rio Grande do Sul, la famiglia grande a Anca, vai mancar terra para os nossos nonni. E agora, estes vienes para Santa Catarina. Ecco. Estes vienes para Santa Catarina, quando concorre, um grupo de italianos se vai a chegar aqui, e vai colonizar o nosso município. E depois, estes vienes fino a lá. ele já é dos Pinto. Música 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 Dá-me um pouquinho para mim. É quase pronta esta polenta. Fila-se quase cota ormai. E manda um pouquinho só. Depois mangamos a polenta. Sempre é assim. Sempre anda assim. Sempre é assim. Oh, oh, oh. Bela polenta, così. Chacacu, chacacu. Chacacu. Quando se cose la bella polenta, se cose così, se fiore così, se cresce così, se pianta così, se fiore così. Oh, oh, oh. Bella polenta, così. Chacacu, chacacu. Chacacu, chacacu. Chacacu, chacacu. Chacacu, chacacu. Oh, oh. Bella polenta, la bella polenta, la bella polenta, se esmicia così, se cose così, se fiore così, se cresce così, se pianta così, se esmicia così. Oh, oh, oh. Bella polenta, così. Chacacu, chacacu. Chacacu, chacacu, chacacu. Quando se taglia la bella polenta, la bella polenta, se taglia così, se esmicia così, se cose così, se fiore così, se cresce così, se pianta così, se taia così. se esmicia così. Oh, 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 oh. se cose così, se fiore così, se cresce così, se pianta così, se gusta così. Oh, 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 oh. bella polenta così. Chacacu, 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 chacacu. Chacacu, chacacu. Chacacu, chacacu, chacacu. Chacacu, chacacu, chacacu. Divertir-se um pouco à la sera Divertir-se um pouco à la sera Divertir-se um pouco à la sera É piovante de morir 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 Sentiremos le trombi a sonar Sentiremos le trombi a sonar Senti, sentiremos le trombi a sonar Tio, quanta gente bela? Alguna notte, alguma notte? Alguna notte? Alguna notte? É piovante de morir É piovante de morir Amém. 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 Amém.